Boa noite, nós estamos aqui na Escola de Viola e nós vamos conversar com alguns alunos que estão aqui na escola e aprendem um pouco mais sobre esse instrumento. A primeira pessoa que a gente vai conversar é com o José Roberto Martins, muitíssimo conhecido como Zé Floresta. Zé Floresta, eu queria saber desde quando você está aqui aprendendo, ensinando e tocando viola? Praticamente nove anos, dez anos, se dizer assim. Eu fui convidado para cá em voluntário, através de um amigo que já tocava aqui e a gente já tinha um incentivo muito grande pela viola, pela música sertaneja, dos pais da gente, dos amigos. Então, a gente está aqui até hoje. E Deus me deu o dono de tocar um pouquinho e fabricar a viola. Eu fabrico esse, é o 16 em 1. Essa viola desse do gigante aqui, eu tenho um orgulho de ter fabricado ela para ele, porque é uma criança, né? A gente se sente muito feliz. Então, isso aí tudo vai ajudando a gente e aprofundando e não deixar a mãe sertaneja morrer, né? Sertaneja raiz. Através das gravações, a gente pôde perceber o senhor no meio dos alunos. Mas o senhor fabrica e toca. O senhor também ensina para eles? Como é que é tão bonito? Ensino. Graças a Deus, esses meninos já nascem de berço, né? Com essa natureza da camiola, né? Percebeu que nós temos diversas idades, né? Mas então eu sinto muito, eu sinto honrado em estar no meio deles, né? Que a gente, graças a Deus, já participou de tantas coisas boas com viola junto com esses meninos, né? Com o professor Nicodemus, né? Porque eu tenho meus alunos também em particular, graças a Deus. A gente é sempre muito feliz em estar com isso. E qual que é a importância desse instrumento na sua vida? A importância é que, depois de Deus dar o dom, parece que Ele até ajuda, né? Ele incentiva a gente a ficar, parece que a gente fica até meio neutro a hora que você está tocando, a hora que você está cantando. Então, o incentivo é isso, né? E depois de entender um pouquinho de uma pessoa que tem tanta experiência com viola, agora nós vamos conversar um pouco com esse pequenininho aqui, que é o Marco Túlio Lemos, conhecido como Gigantinho da Viola. Gigantinho, como é que é tocar viola? Ah, tocar viola pra mim foi um prazer, né? Meu pai me incentivou, ele que também fabricou essa boa viola, que se não fosse ela, não teria um toque. E eu gosto muito de tocar viola. Você lembra a primeira vez que você tocou? Não sabia nada, não sabia nem sentar na cadeira. E aí seu pai podia ensinar? Meu pai foi me incentivando, mas aí eu vi o Germano, um cara que toca muito bem aqui na nossa orquestra, e eu queria, quando eu crescer, eu quero tocar igual ele, que ele foi o que me incentivou bastante. E isso. E o que você sente quando você está aqui? Ai, eu sinto muito prazer, quando eu estou brava, se estranho, se estresse, ficar alegre. Muito bom tocar viola. Tem uma música que você mais gosta? Tem, eu faço até com ele, eu vou te dando em português. É, mais um pouquinho pra gente ver. E aí, eu faço até com ele. E quando você está em casa, com sua família, você também toca? Toca. Seus pais são orgulhosos desse seu talento? Muito orgulhosos. Você frequenta toda semana a escola? Sim. De segunda e quinta aulas de viola de manhã e quarta-noite aqui. Ok. E após conhecer vocês, nós vamos conhecer um pouquinho dessa voz da escola de viola. Aqui ao meu lado está a Silvana Treitas, que é a vocadista. Nos contou que está aqui há nove meses. Silvana, como é que é dar a voz para uma escola de viola? Aí eu me sinto muito bem, sabe? Assim, antes eu era deprimida, eu tive com medo de depressão. Aí eu tomava quatro remédios. Hoje em dia eu estou só um, porque eu dormi. E eu adoro estar aqui, sabe? Eu me sinto feliz. Eu acabo a tristeza. Quando eu estou cantando, eu penso em nada, coisas ruins, só coisas boas. Isso vem dos meus avós também. Eu venho, eu cantava uma irmã antes. Aí casamos, ela casou também, nos separamos. Agora é mais jovem, de quinte anos, vinte e poucos anos. E agora eu retornei a nove meses. Meu filho começou a tocar a viola. Aí com meus tabinhos acompanhando ele, o professor, o grande professor, meu amigo, o amigo. Graças a ele, o professor, que também, o cobertor chamou. Já que você vem e vê seu pincel, entra então com a gente, né? Vamos cantar. Lá eu mesmo vou onde tocar. Aí sou bócuta muito, de tocar para cantar, né? Estou aqui mais feliz, com meus companheiros também, todos eles estão lá, um no outro, tem o Zé, o Mactur, todos aqui, graças a Deus estamos aí. E qual é o significado dessa música? Você tem que ver a raiz para você? Você gosta desse música? Gosto, tá bom. Gosto muito. Você já sabia cantar esse música? É, eu já cantava assim, não assim, cantava assim, das irmãs feitas, das meninas, eu cumpriu paladuras, sempre que eu cantava na minha mão, que estirrago, agora aqui já são mais raiz mesmo, eu sempre gostei da música raiz. É muito valido. É inesquecível para você, algum momento se passou nesses colos e com vocês, e esse foi o meu momento. Ela tem muitos momentos, é difícil que eu lembrasse desses momentos bons, mas todo dia, quando eu venho aqui, na segunda e quarta, todos esses dois principais são momentos muito bons em minha vida. Graças a Deus. A gente conheceu um pouco os alunos da Escola de Viola, e agora vamos conversar um pouquinho com o professor de Modelo. Obrigada.